Música 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 Pessoal Aqui fala o Bubudu E hoje pessoal estamos aqui com mais um vídeo de Man of War A South Square 1 As versões anteriores do 2 e do 2 Claro que os andres 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 do 2 E hoje pessoal People Everybody Yes F*** E hoje estamos aqui com mais um vídeo E estamos aqui com uma padrosa unidade Bateranos Tiger Tropas E Jet Tiger Tropas Tanks Como eu disse Tanks German And QBs 4 QB2 Também tenho 4 E este aqui é o QB O IC2 São tanques Russos E hoje estamos aqui numa batalha de tanques Quem vai ganhar? Russos E Pararara German Pessoal Espero que tenham gostado disto Bora lá BALOU WTF Ah F*** E bora lá Bora lá como é que vai correr? Espero que venha... Espero que venha... Espero que venha... Venha... Capão Acredito Provação Deixado Concentro Pésar F*** 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 Vamos lá ver quem ganha E quem ganha Bora Bora E quem ganha Borra Hugo Borra Conserta no tanque Caraca O que se farei Caraca Isto está fio Bora ver quem ganha Bora Guarda um canhão Já Já não dispara Será que ele tem isto? Caraca Ele perdeu o canhão E as pessoas saem fora Os tanques saem fora Os tanques saem fora Só viram 2 Eram 5 mas morreram Mas morreram E acho que vai ganhar os roços Os tanques roços são poderosos E claro que vai ganhar os roços Vê-se logo Os roços são Não Os roços são fortes Os roços são fortes E quem ganha E quem ganha Verstande Bora lá saber Bora lá saber Bora lá saber Machine gun Machine gun E bora Gegner von links Verstande A metralha boa Das meu machine gun Fé Já vou Vem Fórum 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 E eles não morrem E quem ganha? Está a disparar para trás, porra Está aqui um gajo morto O que é que é que é? Eles não morrem Não há umotão Quem perdeu! Peço! Cá! Tive no risco! Oh shit! Andá porra, estou-se a usar naquilo Está-me quase a ser destruído porra É que não tem ponto fraco Caraca, não tem ponto fraco porra Isso é... E não os trouxe E vai no bairro agora E na morte, estou-se É um chute grosso Agora vem aqui dentro Não tem ponto fraco Isto não Não sei Quem vai ganhar? Eu acho que são os nossos Quem é que não vai ganhar? Os nossos vão ganhar Eu vou fazer aqui O que é bom? Vai lá Certo Caraca O que estou eu? Ai Quem soltou? Tem aqui uma batota Eu sou batota Eu sou batota Eu sou batota Eu sou batota Batoteiro Batoteiro Mount German Russian And Pezuca Que merda Porra Se eu é um hermão Se eu não piquei Eu sou batomata Eu piquei A mata Eu sou batomata Eu sou batomata A mata A mata A mata Quando eu senti Eu sou batomata E a vitória é dos russos! Se não se negue! É isso pessoal! Ir lá do arrasto Eu acho que eu mesmo estou com os russos! Aqui são os russos! Eu não tenho medo de ver ele! Esses foram ruins! E é isso pessoal, obrigado a todas as pessoas que vão me assistir, que assistiram pra elas E é isso, comentem ai o seu like O seu like Comentem ai, subscrevam no canal, preciso de inscritos e preciso muito E por favor subscrevam-me no meu canal que depois eu serei vossa amiga E podemos qualquer nível gravar juntos E é isso pessoal, um abraço Fui